Alô, amigos! Budismo Pop Rides Again! Você já teve contato com os 33 mil deuses budistas na escola e no dia a dia? Desce a vinheta aí, Brad! Hello! Aqui estamos! Se inscreve logo no canal, compartilha logo com os amigos. Notificações, dá logo o seu like pra mostrar nossa relevância pro YouTube. Fica com a gente até o fim. Essa questão é legal porque é muito comum em reuniões para principiantes, nós estamos fazendo essa microsérie para principiantes, né, gente? Pro pessoal que nunca viu o Budismo de Nichiren Dachoni, da BSGI e da SGI. Não falamos pela BSGI, não falamos pela SGI, somos membros e quadros. Os deuses budistas surgem em várias passagens e alegorias de toda a história do budismo, né? Saki Amuni usou muitas parábolas e contos para exemplificar isso, falando do aparecimento de Taishaku, que é um deus budista, né? Da interferência de Bontem, que é um deus budista, né? E o pessoal fala assim, mas o budismo não tem deus? Como é que tem os deuses? Budismo é politeísta? Não, 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 não. Primeiramente, os deuses budistas, eles não têm poder nenhum sobre o Buda. Pelo contrário, é, bicho, os deuses budistas são servidores do Buda. Não sabia disso, né? Mas para isso, eu posso primeiramente apresentar a você os deuses budistas, que são servidores do Buda, desde o tempo sem começo. Esses deuses budistas, eles estão nos 266 elementos da tabela periódica da química. Uau! Não, não fico com essa cara não, eu também detestava a tabela periódica. Mas, todos os elementos até aqui conhecidos estão lá. Que são a textura da existência do todo, né? E, também pertence aos 32 elementos da tabela periódica da física. Uau! Mas, eram os deuses cientistas? Eram os deuses astronautas? Eram os deuses rock'n'rollers? Não, 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 não. Os deuses são funções da natureza, que estão em constante movimentação, e que propiciam ao Buda a sua existência. Por exemplo, Bontem, é o nome que é dado para o deus Sol. E por que o Sol é tratado como uma divindade nesse aspecto? Porque o Sol propicia vida no planeta. Correto? Mas, como o Sol não pode pensar o Buda, mas o Buda pode pensar o Sol, o Sol surge para servir ao Buda. Por isso que ele está a 150 milhões de quilômetros de distância, hein, meu Deus? Entendeu? Yeah? Ok? Outra divindade budista que você, toda hora, está lidando com ela, a água. A gente, sempre que começa o dia pela manhã, a gente coloca a aguinha aqui no Buda Sudão, oferecendo água ao Buda. Quem bebe essa água? A gente mesmo, depois da noite. À noite, a gente tira essa água e a gente mesmo bebe. Ou joga numa comida que está sendo feita. Ok? Então, as divindades budistas, elas são alegorias para as funções da vida. Os deuses budistas nada mais são do que as funções da vida. A água, por exemplo, pode matar a sua sede. Mas, se ela vier no tsunami, ela pode matar, além da tua sede, você mesmo. Agora, você sabe, né? Se você estiver em harmonia, os deuses budistas agirão em harmonia. Se você estiver em desarmonia, eles se apresentarão em desarmonia. Porque tudo começa no seu coração. E é o seu coração que comanda todo o processo, todo o tempo. Porque são 3 mil instantes, né? 3 mil mundos a cada instante da vida. 3 mil mundos a cada instante da vida. O mesmo planeta, diferentes mundos. Recentemente, não, recentemente não, já tem algum tempo isso, eu estava numa reunião budista, e eu tinha falado com um amigo sobre essa questão dos deuses budistas serem as forças da própria natureza. Estão presentes na química e na física aqui no circuito. E, durante a reunião, houve um relato de experiência de um amigo cujo filho tinha se perdido e foi encaminhado para um ponto de ônibus por uma pessoa e o motorista recebeu o garoto e trouxe o garoto para casa. Então, duas pessoas ajudaram o menino a voltar para casa. E o meu amigo, que é muito chegado, me deu uma catucadinha e falou assim, ué, o moço falou que os deuses budistas são essas pessoas que ajudaram o garoto, você não falou que eles eram os elementos da tabela periódica, da física e da química? Aí eu olhei para o meu amigo, gosto muito dele, e perguntei para ele aquela coisa clássica e básica, do que é feito o corpo humano de uma pessoa? Uau! Ele ficou me olhando e depois ele foi obrigado a concordar comigo que o corpo de uma pessoa é feito desses elementos que estão aí divulgados nas tabelas periódicas. Portanto, a pessoa que ajudou o garoto nada mais era do que uma manifestação dos deuses budistas benevolentes, as divindades celestiais benevolentes, protegendo o filho de um devoto. Mas é óbvio que, como o corpo humano é composto disso, os deuses também podem se manifestar na ação benevolente de um ser humano para com você. Legal isso, né? Pensa nisso, cuidado com a tristeza, cuidado com a asturidão. Olha o microcurso aí de budismo para principiantes. Acompanhe. 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 Acompanhe.